Tecnologia, dia mundial da proteção de dados, a importância de preservar as informações na internet. Carlos Aros. O Brasil foi o sexto país mais atingido por vazamentos de dados entre janeiro e novembro de 2021, segundo um relatório divulgado pela empresa de segurança Surfshark. São ao todo 24,2 milhões de pessoas expostas só aqui. As estimativas globais da empresa dão conta de que uma em cada cinco pessoas em todo o mundo teve dados vazados no ano passado. São informações preciosas que caem nas mãos de cybercriminosos, como ressalta o advogado Luiz Augusto Durso. O maior risco de um vazamento de dados pessoais e a coleta exagerada é o risco a longo prazo, uma vez que isso pode gerar a criação de documentos falsos, aberturas de contas bancárias em nome da vítima e até a utilização desses dados para a elaboração de golpes feitos sob medida com a chamada engenharia social. Nesta sexta-feira, 28 de janeiro, é celebrado o Dia Internacional de Proteção de Dados, uma data importante para conscientizar sobre os riscos e prejuízos causados pela atuação de cybercriminosos. À medida que aumentam as ameaças cibernéticas e os criminosos se tornam mais hábeis nas técnicas e táticas utilizadas contra pessoas e empresas, as organizações precisam aumentar os investimentos em segurança e tornar a relação com os clientes mais transparente, como propõe o advogado Rony Weinshoff. A gente precisa ter ali uma questão de ética em cima do tratamento desses dados pessoais. Ou seja, se as empresas precisam desses dados e esses dados são muito importantes para toda essa revolução digital e para benefícios em favor de nós como indivíduos, as organizações precisam ser definitivamente mais transparentes, as organizações precisam entender quais são as finalidades que elas vão utilizar esses dados, elas precisam avaliar se elas estão utilizando a menor quantidade de dados possíveis para atingir essas finalidades todas. As organizações precisam franquear o acesso aos dados, aos titulares, porque os indivíduos, eles são os proprietários, eles são os detentores dos seus próprios dados. Ocorre que nem sempre um criminoso direciona o ataque contra uma empresa. Aqui no Brasil, os golpes do Pix, as clonagens de WhatsApp e as invasões de contas no Instagram têm se tornado cada vez mais comuns. Mas o que é possível fazer a respeito? Evitar preencher qualquer formulário na internet, ter cautela com seus documentos e ter cautela com seus dados em geral, para não fornecê-los a qualquer um. Também deve ter desconfiança absoluta. A internet, ela aproveita muitas vezes da atuação do usuário que acaba concedendo acesso, passando senhas ou clicando em links maliciosos. Então a desconfiança absoluta também é super importante. Outras dicas importantes são utilizar a verificação em dois fatores, criar senhas fortes para diferentes tipos de acesso e não utilizar o mesmo e-mail para login em contas diferentes. Mesmo que seja uma obrigação das empresas, a proteção de dados pessoais começa com o próprio usuário, adotando medidas de proteção e cautela. Então, vamos lá.